O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro. Cabe a ele julgar crimes que ameaçam a Constituição. Então é normal de se pensar que os ministros ganham bem, certo? Mas você sabia que eles recebem um dos maiores salários do Brasil? A nível de comparação, o salário base do STF é equivalente a 35 salários mínimos. E é 28 vezes acima da média do salário do brasileiro. Os 11 ministros ativos gastam aos cofres públicos somente de salário mais de 470 mil reais por mês. Ou seja, mais de 5 milhões por ano. Porém, o gasto maior não é com os ministros ativos, e sim com os ministros inativos. Pois são 16. E por mês o gasto é de 628 mil reais. Por ano, esse gasto é superior a 7 milhões e meio. Agora, se considerarmos os gastos dos ministros ativos e inativos por mês somente de salário, ultrapassa 1 milhão de reais. Por ano, é superior a 13 milhões de reais. Na descrição do vídeo, você irá encontrar a lista de todos os ministros ativos e inativos do STF. E também as fontes usadas para produzir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e, é claro, compartilhar com seus amigos.